E se você estava esperando há muito tempo para decorar sua casa, para colocar mármores e granitos, chegou a hora de aproveitar uma ótima promoção, né, Gemal? Super promoção com ofertas arrasadoras. E aqui a gente vai mostrar algumas opções de acabamento. Olha, tudo de primeiríssima para você. Tem material exportação aqui? Qualquer tipo de material, nacional importado, eu tenho todos. Cinco pagamentos para você com 10% de desconto à vista? Não é cinco. Aumentou? É sete, eu resolvi agora. Sete vezes. Sete vezes, então, para você. Vamos começar com oferta? Ali a gente tem o granito, que é o Cachimim Rosé, 40 por 40. R$ 49,90 com 1,3 espessura, exportação esse material. E esse é bisotado, né? Bisotado. R$ 49,90 preço para arrasar, lembrando, em sete vezes sem juros para você. Tem mais? Olha só quanta opção tem em estoque aqui da GGM. Olha o avião passando, a gente está atrás do aeroporto de Congóia, gente. Aqui, o mármore travertino, quanto você vai fazer? R$ 40,40, 1,3 bisotado, R$ 59,90, ninguém tem esse preço. R$ 59,90, estou vendo ali o preço de R$ 66, passou para R$ 59,90. Agora tem mais, hein? Amarelo no Bahia, exportação, 40, 41,5 bisotado, R$ 59,90 também. Também R$ 59,90. O que mais tem aqui? O verde labrador, são algumas opções, eles têm muito mais no estoque, gente. R$ 40,40, 2 de espessura, R$ 45,90. R$ 45,90 o metro quadrado e agora tem pontas de estoque, são lotes fechados, você tem que levar o lote e o preço cai bastante. Só para a gente ter uma ideia, vai sair por quanto qualquer um? Esse lote tem 18 metros, R$ 29,90 para levar o lote todo por metro. O metro quadrado R$ 29,90, que preço é GGM, granitos e mármores. Eles ficam segunda a sexta das 8h às 18h, sábado das 9h às 17h e domingo dia 13h de plantão aqui esperando você das 9h às 14h. Avenida Pedro Bueno, 817 Parque de Abacuara, atrás do aeroporto de Congonhas, telefone. R$ 50,31, 5721, venha não perca essa oportunidade. É a GGM arrasando, vem para cá.